Olá, eu sou o Marco Aurélio, este é o Skate na Cabeça, episódio 259. Vamos falar agora sobre o Mini Cruiser. Nós vimos nesta imagem a comparação do Cruiser normal com o Mini Cruiser. O Mini Cruiser possui uma largura menor, um truck menor e um entre-eixos também menor. E também tem um tail menor. O Mini Cruiser é muito mais difícil de usar do que o Cruiser, especialmente para adultos, especialmente para quem tem pés grandes, número 43, como é o meu caso. Nós já apresentamos aqui vários episódios nos quais nós apresentamos e usamos aqui o Mini Cruiser. Este é o Mini Cruiser da X7. Ele é bastante divertido no que diz respeito ao desafio. Ele torna tudo muito mais difícil. Ao mesmo tempo, ele é super versátil, porque ele é muito levinho. Ele responde muito rápido e tem uma resposta muito boa. Dá para fazer curvas muito bem carvadas. Então, realmente, ele faz o que você pede. O problema é que é difícil. Você tem que ter muito equilíbrio. Então, finalmente, eu estou enfrentando estas rampas com este Mini Cruiser. Em outros episódios, nós fizemos várias atividades com o Mini Cruiser. Inclusive, o ingresso na rampa menor do outro lado deste pico, onde a inclinação é bem suave. E nós fizemos a incursão de base e de suíte. Isso muitos meses atrás. Mas, agora, nós estamos pegando este Mini Cruiser de uma maneira um pouco mais agressiva. Um pouco mais eficiente. E está sendo bastante interessante. Neste episódio, agora, nós estamos fazendo o uso dele de base. No próximo episódio, nós vamos fazer de suíte. Ou, então, seria a entrada de fake e saída de base. Tanto faz. Mas, vamos agora fazer da forma mais fácil, que seria a entrada de base. Você tem que ter muito equilíbrio. Porque, como ele tem uma resposta muito rápida, você também tem que ter um reflexo muito rápido para se livrar de um acidente, porque a sua reação precisa ser muito rápida. Mas, sabendo domar esta pequena fera, você vai passar por momentos bastante agradáveis. Mas, eu só recomendo este skateinho caso você queira realmente viver emoções intensas. Porque ele não é recomendado para iniciantes, para quem quer tranquilidade, ou para quem quer apenas passear. Embora o nome dele, Cruiser, signifique isso, passeio, eu não recomendo. Eu recomendo, para passeio, um Cruiser maior, como aquele que nós apresentamos nos episódios anteriores, ou até mesmo um Cruiser bem maior, um Semelong, um Old School, coisas assim. Porque esses pequenininhos realmente não são fáceis. Eles dão muito trabalho. Até mais. Tchau.